Quebrada vazia não é um bom sinal, gosta de neblina e quem deve morre Não tô pagando de bandido mau, só relato os fatos da Kizona Norte Esquimpa, tá me olhando, imaginando, é sapatinho de roço Entre nós ela surta, gostou de fazer loucuras Gosta de change, é uma figa de quatro Cada rolê, tome a gay, vídeo do seu tempo Eu tô fazendo jeans, um ano enquanto eu penso Eles não tem de um terço, calmo porque queima lento Chapa o dia tento, mesmo assim eles tentam Não te lupa, não vejo, se afumaça sobe com a incêndio Eu fumo na minha paz, esse cristal me leva os passos Tá brilhando a porrada, meu posto Tira essa máscara, vamo ver quem é quem Eu não vi, não tive lá embaixo, tipo Ney, só faço colosso E minha mãe já me diz pra tomar cuidado, que eles não querem meu bem Joga spray, mistura a cordeira, faça essa vibe Tá onde vai? Sa a grana vem, na grana vai Joga spray, mistura a cordeira, faça essa vibe Tá onde vai? Sa a grana vem, sa a grana vai Quebrada vazia não é um bom sinal, constante neblina em quem deve morre Não tô pagando de bandido mal, só relato os fatos aqui, zona norte de terra Eu vivo, são várias que, várias vielas de becos, é campo minado Tem vários parceiros, tem vários mandracas, vários maloqueiros e não passa nada Batida inimiga, batido já foi, diga pro boi o que eu tô preparado Pra gravar mais uma que eu não tô barato Todos perrego, deixo pra depois ou da madrugada Outro verso gravando, eu tô dentro do estúdio, canetando a brava Na rua de baixo, os menor tão lucrando, são malas de malas e a loja não para Na esquina do mal, só tem vagabundo, são outros assuntos e vai subir fumaça Bem-vindo ao gay do zumbi, perambula, comédia não é de polícia, não faz E aí, joga em meu bem Joga spray, mistura a cordeira, faça essa vibe Tá onde vai? Sa a grana vem, na grana vai Joga spray, mistura a cordeira, faça essa vibe Tá onde vai? Sa a grana vem, sa a grana vai Eu vi o 86, tá cagatando a garupa, ela tá pedindo pra eu acelerar Seu feliz é de pega, sua filha da puta, meu pé me mata e você vai rodar Calma, calma, bebê tá dando de maluco, tu não tem motivo pra desesperar Perna no toque, é tipo piloto de fuga, eles vão tentar, mas vão me pegar Se apaixonou na minha vibe, essa mina é louca, não quer saber de nada Sou diferente, ela sabe, tipo treinar o talento na quebrada Claro que as cachorlades, mas é só você que senta pro de raçada Não deve ser minha luz aqui atrás, passam minhas jans e minhas roupas macabras É de Louisville, é claro que eu compro pra ela Cheirosa pra caralho, perfume aqui ficou Massa, sucra, vejado, brilhando na favela Pra calar os becos que um dia desacreditou Brutei na concessa, lancei a Transalp Zera Saquei do bloco, que o gerente até se espantou Graças a Deus, hoje o que nós quer, nós vai e pega Mas não tamo nem perto do que a gente sonhou Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po